Tem homem que é roubada, você sabe que é uma roubada, você sabe que você vai se estripar, que o cabra é garoto problema, que você vai arrumar sarpa pra se coçar, mas mesmo assim você quer agir que nem São Tomé, é ver para crer, todo mundo já sabe que o cara não presta, que o cara é problemático e problemático, gente, tem vários níveis, tem desde aquele que é beberrão, viciado, super galinha, o histórico dele já diz isso, ele é casado e ele trai a esposa, não só com uma, mas com várias, aí você acha que como é com você, e obviamente ele falou que o casamento dele já não é mais um casamento, eles nem dormem mais na mesma cama, só que engraçado que a esposa dele engravidou mês passado, mas foi só um descuido, aí você acha, você acha que é só com você, homem casado é uma puta roubada, gente, é roubada, eu não vou dizer, vamos generalizar, que todos os homens casados que começam com uma traição sejam filhos da puta, não é isso, realmente, tem casamento que já está lá no pico do corvo? Tem, tem, mas é a exceção, não é a regra, então você se meter, por exemplo, com homem casado, é você realmente querer arrumar para a cabeça, porque mesmo no divórcio, nunca é uma coisa assim tão simples, tão rapidinha, sempre tem uns arranca-rabo, a coisa vai pelo menos um ano aí até você conseguir se desvencilhar, se tiver filho, então pior ainda, se a mulher do cabra já está dando para outro, já está se escândalando no terreiro, muito bem, a coisa é mais tranquila, e quando não está? E quando ela não aceita a separação, é um inferno, então homem casado, homem recém-separado é um saco, eu sempre falo à mulherada, cuidado com o homem recém-separado, não que ele seja mal caráter, não é isso, mas é que tem muita encrenca, tem muita coisa envolvida, não tem filho, então pior, então você tem que realmente ficar com o pé atrás, é uma roubada, sabe? E aí, o que eu vejo muito é que a mulherada, elas compram a consultoria, porque elas querem o meu aval, elas querem que eu fale para elas, vai lá e faça merda, tire a dúvida, tem hora, inclusive, que eu estou ali falando, eu estou falando, olha, pula fora, isso aí encrenca, esse cara está agindo assim, assim, assim com você, isso não é boa coisa, eu estou falando, eu percebo que no meio da conversa, uns 15 mil de conversa, eu já não estou falando mais com a pessoa, a pessoa não está mais ali, eu estou falando com a franga, eu estou falando com a cabeça dela, ela já não está mais ali, a pessoa, a pessoa que comprou a consultoria, pagou, bonitinho lá, agendou comigo, ela não está mais ali, é a franga que está ali, ela ficou o tempo todo tentando justificar o porquê que ela tem que ir em frente com aquilo, aí eu viro para ela e falo, então vai, vai lá, aí o que acontece, a pessoa vai, é, porque a franga está comandando, ela vai porque ela quer muito acreditar que com ela vai ser diferente, que aquele homem não é mal caráter, aí, ok, aí ela volta, como que ela volta? Incorporada com a Emily Rose, hard level, ela vira assim, a louca, porque ela volta falando, Fernanda, bem que você falou, agora eu estou na merda, Fernanda, eu quero para você me ajude, eu quero esquecer, ou se não, entra naquela fase, eu quero pisar nele, Fernanda, eu quero, eu quero que ele volte, eu quero, ele se eu me rastejando no meu pé, eu quero pisar nele, dá para fazer algum adoçamento, para que esse sofrimento todo, gente, para que, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou com nada aqui, eu queria estar com o meu relógio, mas eu não estou, sabe você que usa relógio, você já escutou o tic-tac do relógio? Tic-tac, 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 toda vez que você escutar o relógio, quando você parar para olhar as tuas horas, pensa que esse tic-tac do relógio, não são as horas passando, é a tua vida que está passando, agora, nesse momento, enquanto você me vê aqui, a tua vida está passando, tic-tac, 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 o tempo de agora, ele não volta mais, aí se você olhar para trás, veja quanto homem, que não tinha a menor serventia na tua vida, não agregou em nada, só trouxe sofrimento, quanto homem você perdeu tempo? Eu posso falar aqui, eu perdi muito tempo com o homem marca merda na minha vida, claro, perdi, é, perdi. Se eu pudesse voltar no tempo, não teria ficado ali, marcando passos, sabe? Então, às vezes eu vejo mulheres perdendo tanto tempo, a vida passando, principalmente as mais novas, porque quando a mulher já está lá na casa dos 64, 35, 36, 37 anos, ela já não tem mais tempo para perder, ela sabe que ela está lutando contra o relógio, para tudo, para ter filho, para tudo, então ela começa a ficar, não, eu não posso perder tempo, aí esse cara não presta, tchau, esse cara não presta, tchau, não prestou, tchau, ela é mais rápida. Agora, se a gente está nos 20 e poucos anos, a gente fica marcando, a gente fica. Não que a mulher precise casar, a mulher precisa casar para ser feliz, mas eu sei como mulher, que a mulherada tem essa necessidade de ao menos casar uma vez na vida. Ela nunca mais, não, estou brincando. Ao menos uma vez na vida ela vai querer casar, então bate esse desespero nela, conforme os anos vão passando. Eu sei como é que é, né? Logicamente, a gente sabe que a gente não precisa, mas a gente quer, pelo menos uma vezinha a gente quer casar. Então, ela não tem tempo a perder. Então, quando você começar o autorrelógio a partir de agora, lembra que você não tem tempo a perder, independente da idade que você tenha hoje. Você não tem tempo a perder. E se você está aí marcando passo, por causa de um homem, principalmente o homem que não vale a pena, para de ficar criando desculpa, porque ele é assim, porque ele é sábado, porque ele fez isso, por causa de não sei o que. Para! Não tem desculpa. Ou o homem age certo com você, ou não age. Não tem meio. Ah, ele age meio certo comigo. Ah, ele manda mensagem todo dia. Para mim, está bom. Não, está bom. O bom é tudo. O bom, para mim, é entradinha, prato principal, saladinha, prato principal, sobremesa, licor, bebidinha, tudo. Isso, para mim, é o bom. É tudo. É a ceia completa. Essa coisa de só mandar mensagenzinha, só aperitivo, nenhum. Isso não serve nem para mim, nem para vocês. Um beijo.